RAPETA NO CHÃO Alô Lucas, vou mandar Ao mando do solinho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novela Pra jogar a rambeta do chão Se você quer, se molhar não esconde Chegou o momento, é agora novinha E faz o teu novo E faz o teu novo E faz o teu novo